O projeto Bônus Eficiente está valendo desde essa quarta-feira. O objetivo da Celesc em subsidiar 50% de cada eletrodoméstico novo é tirar das residências os equipamentos velhos que consomem muita energia. A pessoa vai estar dando um equipamento antigo que consome mais energia elétrica e tocando no novo com selo Procel que consome menos energia elétrica. E ainda por cima tem também a troca das lâmpadas incandescentes por fluorescentes que também dá um resultado da eficiência energética melhor e acaba reduzindo o consumo de energia elétrica da unidade consumidora. É bom destacar que o programa é somente para os consumidores residenciais, tanto da área urbana quanto da área rural. Não podem se enquadrar no programa clientes residenciais ou comerciais ou de qualquer outra classe. Também faz parte do projeto Bônus Eficiente a doação para a Federação das APAES de Santa Catarina, que pode ser de R$ 30 ou R$ 50,00 conforme o valor do eletrodoméstico adquirido na loja vencedora da licitação. Hoje, por exemplo, nós temos um refrigerador duplex de 334 litros, que ele está ficando para o cliente em torno de R$ 650,00. O cliente vai pagar exatamente 50% do que vale o produto hoje em loja. Chegando aqui o cliente já tem informação de quanto vai pagar e o que ele vai pagar mais é essa doação que está sendo repassada para a PAI. Só ontem, nesta loja de tubarão, foram atendidas 500 pessoas. A expectativa é de que esse número se repita enquanto duraram os recursos da Celesc. Os clientes estão sendo atendidos por ordem de chegada. Esses dois primeiros dias de campanha, ontem e hoje, a gente teve uma procura muito grande, muito maior até do que a gente esperava para a campanha, que a gente sabe o benefício que essa campanha traz. Daqui para frente, a partir de semana que vem, a gente vai estar fazendo os agendamentos novamente, mas sem garantia de verba, porque nós não sabemos por quanto tempo a campanha vai durar devido à alta procura que a gente tem no momento. Nesta manhã de quinta-feira, muitos interessados já esperavam em frente à loja Colombo, mas a Celesc só vai beneficiar os clientes que estiverem em dia com a conta de energia elétrica. Para aproveitar a oportunidade, é preciso que o titular vá até a loja licitada e apresente as três últimas faturas quitadas. Não é preciso apresentar a nota fiscal do produto. É importante também que as pessoas saibam a capacidade do equipamento que tem em casa. Se é um refrigerador, de quantos litros ele é, qual é a capacidade, de quantas portas, se é frost-free, se não é frost-free, para que a gente faça a troca correta para esse cliente. Ar-condicionado na mesma situação, quantos mil BTUs o ar-condicionado tem, para que a gente possa oferecer um ar compatível também, assim como a situação do freezer, e atender a necessidade do cliente e fazer com que o projeto da Celesc, que é de eficiência energética, dê certo. Dois consumidores garantem ter feito bom negócio. Uma geladeira em troca de outra. Já calculou quanto é que vai sair para o seu bolso? Já calculei, já. Vale a pena. Somente estarão disponíveis na loja refrigeradores, freezers e ar-condicionados de uma única marca e com o selo Procel de Economia de Energia. Os equipamentos entregues à loja precisam estar funcionando, mas segundo o gerente comercial da Regional da Celesc, tudo será destinado à reciclagem. Eu acredito que a iniciativa da Celesc com esse programa é excelente, porque é um programa que é bom para o consumidor, que vai poder trocar o seu equipamento antigo por um novo e pagar somente 50%. É bom para a Celesc, que investe os seus recursos necessários para a eficiência energética num programa que favorece o consumidor. E é bom também para as lojas que estão sendo parceiras da Celesc nessa iniciativa, que estão efetuando a venda desses equipamentos. E é bom também para as lojas que estão sendo parceiras.